Bom dia, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos indo à praia para levar a neném para tomar um banho de mar e vou levar vocês para acompanhar comigo. Ontem foi feriado aqui na Itália, dia 2 de junho, dia da proclamação da República Italiana, que foi em 1946, só que o maridão estava trabalhando, né marido? É muito trabalhador esse menino, gente. E ele estava trabalhando, então nosso primeiro banho de mar, porque a neném já tomou vários, seria ontem, então adiamos para hoje. Bom, acompanha aí o nosso dia. Já chegamos aqui na praia. Neném já foi direto para a água, não deixou quase que nem passar o protetor solar. Tá? Ai, ai, como ela ama. Viemos numa praia pública, que seria uma praia que não tem estabelecimento balneário, de praia, né, ou restaurante, que aluga os ombrelões, igual a este daqui. Tem os ombrelões, eles seriam os guarda-sóis, eles alugam. É, porque vamos ficar só uma horinha, uma hora e meia no máximo, justo para ela tomar o banhozinho dela. O papai foi tomar primeiro também, depois eu vou dar uma molhadinha para ficar alguém sempre olhando as coisas. Não tem perigo, mas é só mesmo para, né, não arriscar. E nada, vamos aproveitar aqui e tomar um solzinho. Gente, ela já está toda se toda lá na água. Pisa! Pisa! Amore! 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 Pequena sereia! Bom que a prainha aqui a água é bem rasinha e então dá pra... é uma bela extensão assim, bem rasinha não dá pra ela brincar à vontade sem... lógico, sempre com a nossa supervisão mas é mais divertido assim, né? A gente fica menos preocupado, mais tranquilo Estamos em Francavila, acho que eu não falei pra vocês, estamos em Francavila e... porque quanto mais longe do porto, mais limpa parece que a água mas esse ano, por causa dos lockdowns, tá bem limpinho tá até com a bandeira azul, né? A bandeira azul aqui nas praias significa a pureza da água quando tem essa bandeira é porque tá mais limpa a água Toquinho de gente! essa parte verde aqui são algas e tá cheio de peixinhos minúsculos, sabe? porque tá bem limpa a água e dá pra ver bastante que tá bem cristalina e olha! Música Música Amiguinho um albatroz, aqui se chama gabiano, não sei se é albatroz, seria aquele peixinho, aquele passarinho que come peixes, gaivota, seria uma gaivota, vai fazer um tuf, bonitinho. Tchau, tchau, tchau. Já saímos da água, troquei ela, tirei a fraldinha, coloquei ela de vestidinho e fraldinha, agora ela tá fazendo um lanchinho, pegou uma merendinha de fruta e agora tá comendo biscoitinho, jogou no chão. Perfeito. E nada, daqui a pouco vamos pra casa almoçar, já é 11h30, deixar ela brincando mais um pouquinho aqui, quanto mais ela cansar, melhor, né? Melhor vai ser a qualidade do soninho, da sonequinha. Então é isso. Vamos continuar por aqui, maridão. Hora da papa, hora de ir embora. É quase meio dia e daqui a pouco a nenenzinha vai dormir também. Então estamos indo pra casa, foi mesmo só pra, né, curtir um pouquinho a praia. Ela ama a água, gente. Então, uma coisa que eu não posso privar ela é de andar ao mar. Ainda mais com um dia assim tão bonito, tão quente, sabe? Então é isso. Vamos pra casa almoçar. Se tiver mais alguma coisa pra mostrar pra vocês, eu volto aqui. Senão eu finalizo com vocês mais tarde. Se tiver mais alguma coisa pra vocês, eu volto aqui. Estamos aqui de volta pra dizer que a neném não dormiu. Mas temos uma boa novidade, uma grande novidade pra compartilhar com vocês. Acabou de chegar agora um bilhete. Um bilhete muito particular para o nosso 10 anos de casamento. E sim, vamos fazer um cruzeiro. A gente tinha já esse sonho de fazer um cruzeiro. Eu nunca fiz, ele nunca fez. E aí agora com os 10 anos de casamento, ele me fez uma surpresa. Chegou a me dizer que estaríamos numa viagem, mas eu não sabia qual, como seria. Então, ele fez tudo sozinho. Não, gente. Uma coisa que eu também queria muito fazer, eu tinha prometido já há um tempo. Acho que até o ano passado já que eu queria fazer essa viagem. Mas, justamente, não tinha condições, pandemia. Sem chances, né? Não tinha jeito. Em março desse ano, aconteceu praticamente que eu fui perguntar à agência de viagem. E decidi eu fazer esse cruzeiro. Presto, tudo bem? E eu fui lá, tranquilo. E eu disse, vamos fazer. Aconteceu o seguinte. Em abril, acho que foi em abril, sim. Em abril cancelaram a minha viagem. E eu disse, meu Deus, como é que vamos fazer? Não cancelou a viagem? E por quê? Ah, eu pensei, ah, pela pandemia. Não, problema técnico em um navio. Se um navio que era, pra mim, ter ido em Ancona. Ancona fica a cidade perto de nós. Então, era muito mais fácil alguém te levar. E já estava tudo planejado. É o porto mais perto de Pescara. É o porto de naves grandes, como o cruzeiro. É em Ancona. Seria uma hora de carro. Mas, Deus foi tão bom com a gente, que a MCT me ligou e me falou, é o seguinte. O que você quer fazer? Quer continuar a nossa viagem com a gente? Quer cancelar? Vamos te devolver o dinheiro. Já tinham pagado praticamente quase tudo. Falei, tá bom, vamos no outro porto. Mesmo que for um pouquinho mais longe, mas vamos. A nave, o navio que a gente ia antes, era a Lyrica. No início desse ano, a Lyrica, o navio que a gente ia primeiro, pegou fogo. Pegou fogo, mas aí devem ter arrumado, porque não foi um grande incêndio. Mas teve um incêndio na Lyrica. E nós não sabíamos. Ele não sabia quando ele fez o contrato e tudo. E depois, por problemas técnicos, assim, a MSC disse, que era por problemas técnicos, não ia poder ter o cruzeiro naquela data, que era pra ser na data do nosso aniversário. Então, aconteceu o seguinte. Eu falei, tudo bem, então, vamos continuar essa viagem. O porto mais perto é Bari. Bari fica três horas menos de carro de onde eu estou. Então, a velha, vamos pagar a autostrada, vamos pagar tudo que temos que pagar. A autostrada é o pedágio. O pedágio. E aí... Funcionário? Não, é, a funcionária da agência de viagem falou o seguinte. Olha, a MSC, a MSC, pra, diciamo, pra compensar questo, diciamo, questo problema, vai te dar um voucher de 200 euro da gastar com o navio. Vai gastar com coisas do navio, tipo... Mas, não é só isso. Vamos te colocar em uma outra nave, que se chama Magnifica, sempre da MSC. Qual é a diferença de um com o outro? É o dobro. E aí, eu disse, meu Deus, isso não é bom demais. Então, Deus nos tirou da lírica e nos jogou na Magnifica. Eu fui pesquisar também, falei, vamos ver. Se, visto que temos isso de 200 euro, vamos ver se vamos achar uma cabina um pouquinho melhorzinha. Visto que vamos viajando com o nenê, menos fica mais confortável. Me ofereceram uma cabina com balcone. O que eu vou dizer com balcone? Com, praticamente, sacada, vista mar. Com preço, praticamente, a diferença é veramente pouca. Estamos falando de 200 euro só de diferença. A lírica, na lírica, a gente já estava, né, era o preço muito bom, muito bom mesmo. E a cabine interna. A cabine interna é aquela que não tem janela, só tem a porta que você entra, né? Ela é pequenininha, porém, é confortável, é bonitinha. Mas, a cabine com balcão, que seria a sacadinha, ela é maior e, né, lógico, mais ventilada. Então, tem, né, suas vantagens. E, pelo preço, né, que a gente ganhou com voucher e o preço da cabine com a sacada, compensou muito, muito. Então, foi um upgrade que eu vou te contar. Foi de Deus mesmo. Então, quando vamos sair, dia 19 de julho. Sim, a viagem vai ser em julho, porque é o nosso mês, né, o mês do nosso casamento. Nós casamos em 25 de julho de 2011. Vamos viajar do dia 19 até dia 26. E as nossas etapas vão ser, primeiro, o Bari, depois vão passar para a Atene, Atene, que está na Grécia, Palácio, Croácia, e depois vão fazer Veneza. Veneza, vamos voltar para o Bari. São sete dias, né? E vocês vão acompanhar tudinho aqui, porque eu vou tentar gravar o máximo, não prometo tudo, mas o máximo, eu vou tentar gravar e mostrar para vocês. Nós só queríamos compartilhar aqui nesse vídeo, porque foi hoje mesmo que chegou os bilhetes, né? E estamos muito felizes, porque foi realmente um presente que, né, ele fala que me deu, mas nos demos, porque, né, só nós sabemos o sacrifício de dez anos de casamento. As coisas, tem muitas coisas para comemorar, então não podíamos, de jeito nenhum, deixar essa data passar em branco. Se não fosse o cruzeiro, ia ser outra viagem, outra forma da gente comemorar. Então, vamos torcer para a melhor viagem da nossa vida? Com certeza vai ser a melhor viagem da nossa vida. Então é isso, pessoal, passei aqui só mesmo para contar essa novidade, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixe de acompanhar o canal, para vocês saberem o desenrolar dessa viagem, ainda vai ter vídeo de comprinhas, para viagem, vai ter vídeos pré-viagem, pós-viagem. Então, deixe aqui nos comentários que tipos de vídeo vocês querem ver, ou se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para a gente, deixe aqui nos comentários que nós vamos responder e podemos até gravar um vídeo da sua pergunta, tá bom? Um big beijo, fiquem com Deus, tchau!